Chegou o rango. Bem na hora, hein? Precisava disso. Valeu, cara. Chegou o rango. Já tava na hora. Gostei da rapidez. Valeu. Gostei da rapidez. Gostei da rapidez. Valeu. Socorro! Gostei da rapidez. Gostei da rapidez. Entrega de comida? Bem no tempo que eu pedi, valeu pela entrega. Entrega de comida? Bem na hora, tá quentinho ainda, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.